É hora dos Maestros da Gastronomia. Este caprichoso chefe interessou-se pelo ramo das delícias requintadas para primeiramente expressar seus sentimentos através da comida. A combinação de sabores, cores, aromas que podem ser colocados em um prato deixa esse cara aqui maravilhado. Foi o chefe em hotéis, inclusive na Itália e no Brasil. Restaurantes premiados como Condessa, Messeria do Conde. Hoje é ele quem pilota os fogões da Bistro 28. Eu estou recebendo o chefe João Ragnar. Como vai, João? Obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Tudo bem? Prazer. Legal. Então, o mise en place aqui, bonitinho, minimalista, pequeno. Como é que você cria os pratos tão surpreendentes lá do Bistro 28? Bom, é um trabalho, assim como eu posso explicar, detalhado, né? A gente explora no restaurante e são sabores delicados com produtos intensos, né? A desmistura do pequi com o ragu de linguiça, no caso, né? Que é o que você vai fazer hoje, né? Exatamente. Que é o prato que a gente vai demonstrar hoje. Os pratos nossos, a gente cria muito do coração, na verdade. Experiências que a gente teve como criança. A gente explora isso, esse sentimento, assim, de cabida. Você não é goiano, não, né? Não, não. Porque vai falar de pequi. Lá em Goiás, arroz de pequi é... É, é tradicional. Nossa, é tradicional. Isso. Mas, eu queria saber o que você vai fazer hoje. Eu só sei que vai ter pequi aí no meio. Isso, isso. Hoje a gente vai demonstrar um risoto de pequi com ragu de linguiça toscana, no caso. Que é uma mistura. O coentro, que é algo, assim, bem único, né? Ou você ama ou você odeia, mas na mistura do sabor ele casou muito bem. Eu adoro coentro. E o tomate, para finalizar o risoto, para dar um colorido e um toquinho mais suave, né? Onde o cliente pode provar esse risoto, vai achar, nossa, que mistura de sabor. Não, muito pelo contrário. Você sente todas as texturas, sabores diferentes no prato aí. Bacana. Estou vendo ali uma sobremesa, um gatôzinho. Isso. O que é aquilo ali? É um gatô de cenoura. De cenoura? De cenoura, isso mesmo. Legal. Rechado com ganache, né? De chocolate. Tá. Meio amargo. No caso, ele acompanha o sorvete de creme, mas... Olha que lindo. Ficou muito bonito. Bonito mesmo. Bom, eu quero aqui agradecer a presença do chefe João Ragna, que assina a cozinha do Bistrô 28, que fica na rua Joaquim Távora, 1068, na Vila Mariana. De novo, rua Joaquim Távora, 1068, Vila Mariana, lá está o Bistrô 28. O telefone dele é o 5082-3167. 5082-3167, o Bistrô 28 também está no restaurante Wiki. Hoje, essa semana, é de restaurante Wiki.